Juliene já escolheu o presente do dia das crianças e não ultrapassou nem 30 reais. Que sorte pra mãe! Massinha, slime, alguma coisa assim que eu gosto. Já esse outro pai começou a pesquisa e ainda não sabe ao certo o quanto vai gastar com os dois filhos. É esse que eu escolho, esse que eu vou brincar, né? Se eu escolher, eles não brincam. Mas assim, geralmente você coloca um limite? Ah, sim. Limite tipo 100, 150, máximo. O gerente dessa loja de brinquedos está animado com as vendas. Desde semana passada, recebendo vários clientes procurando brinquedos aqui na loja. E aí o final de semana e a semana que vem, que é o dia das crianças mesmo, a gente está com uma expectativa muito alta, um crescimento de mais de 25% em relação ao ano passado. Dá pra levar brinquedinhos eletrônicos com música e luzes a partir de 20 reais. E até motos e carros que andam de verdade com as crianças dentro, que custam quase mil reais. Neste ano, uma pesquisa de intenção de compras mostrou um consumidor com um comportamento um pouco diferente. Por exemplo, vai comprar mais brinquedos, pelo menos 4, e a média de gasto pra cada um será de 90 reais. Numa loja como esta aqui, daria pra levar vários. A gente tem brinquedos a partir de R$ 19,99 nesta sessão. Agora, uma outra coisa que chama muita atenção é o meio de pagamento, não será o PIX, e sim o cartão de crédito. E aí é preciso ficar atento. Tem que lembrar que logo, logo no fim do ano, tem mais gastos. A pessoa já tem um limite de crédito, ela parcela. A gente orienta só que essa parcela seja dentro do seu orçamento, que não faça a utilização do cartão de crédito, de forma que vai te impactar financeiramente e te causa um problema lá na frente. A gente sabe que a economia está caminhando a passos lentes, mas está tendo um cenário positivo, mas é bom sempre tomar cuidado. E tem uma outra curiosidade que a pesquisa da Câmara de Dirigentes Logistas de Goiânia, a CDL, mostrou. Os pais, avós, tios, querem comprar em primeiro lugar roupas, 43%. As crianças que gostam mais dos presentes, mas esse ano os pais também vão ser favorecidos, né? Que as roupas estão em primeiro lugar, e seguido depois por brinquedos e depois calçados. Então a gente teve uma mudança aí dos brinquedos para as roupas em primeiro lugar. Em segundo lugar estão os brinquedos e em terceiro calçados. O Heitor não quer nada para vestir e nem calçar, só para se divertir mesmo. É aquele esse. E custa R$ 39,99. É muito barato? Eu acho que é. A mãe também acha. E assim a compra do presente foi concluída com sucesso. Saímos no lucro, né? O produto que ele queria, no bom preço, é tudo que a gente queria. Saímos satisfeitos os dois. Eu e o Heitor. Né, Heitor? Bate aí. E aí E aí E aí E aí